A partir dos encontros de formação, percebemos a necessidade de aprofundar os conceitos sobre a arte contemporânea e a amostra que estava chegando. O curso de férias foi criado exatamente para isso. Foram sete encontros de três horas através das perguntas do eixo curatorial educativo e nós convidamos professores, estudantes, artistas e a cada encontro era discutida uma das questões. E essa riqueza de conteúdo que foi gerando ali na hora, nessa troca de conceitos e encontros, cada um falando sobre o seu olhar sobre aquela pergunta, aquela questão. Foi muito rico, nós percebemos que não, esse grupo não poderia parar nesse momento. E nós pensamos por que não estender e nós chamamos de uma experiência mais experiência. O que foi esse experiência mais experiência? Professores e educadores estudavam o mesmo artista e cada um trazia sua questão ou dentro da sala de aula ou como atuaria com aquele artista no espaço expositivo. E esse professor apresentava tudo o que ele pode fazer, tudo o que ele faz dentro da sala de aula, a partir da poética do artista, das relações todas que ele pode fazer a partir da obra do artista, com um grupo de alunos que já é o grupo de alunos dele, é o grupo de alunos conhecido, é um tempo maior que ele tem, com a experiência do educador, que estuda a fundo o artista, mas tem uma hora e meia para conversar com um grupo que ele não conhece, ele não tem intimidade, mas ao mesmo tempo está potencializado pelo encontro com a obra verdadeira. Isso foi muito bacana, pois dinamizou a formação e fez com que eles percebessem a realidade na qual eles estavam inseridos de uma outra maneira. E esse encontro foi maravilhoso, teve ganhos incríveis, tanto para os professores que participaram dele, como para os nossos educadores que também aprenderam a entrar em contato, a se relacionar com esse professor de uma outra forma. O Experiências teve um segundo momento, que foi a partir da abertura da exposição. Este mesmo grupo, dentro da sala do artista, dentro do espaço expositivo, continuou essa mesma discussão diante da própria obra de arte. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.